Oi galera, tudo bom com vocês? Bom gente, estou aqui para fazer mais um vídeo aqui para o canal Gente, esse não é um vídeo normal Esse vídeo aqui é uma trollagem, gente A primeira trollagem aqui no canal Que eu vou fazer com você Com a minha amiguinha querida Que é a Sara Fidel Ela é da minha escola É... Ela é da minha escola Adventista, só que tipo Eu não estou mais estudando lá É essa daqui, gente Gente, tipo, eu vou trollar ela Falando que Yasmin Que ela é minha amiga também Da escola Falou que tipo, ela tinha falado que não gostava mais de mim Porque eu não ia estudar mais na mesma escola que ela Que eu nunca mais ia ver ela Que ela Que ela falou que não queria mais ser minha amiga Que era uma falsa Que saiu da escola porque eu estava lá Gente, é isso Eu vou entrar assim na conversa Então ela falou assim Eu coloquei aqui Preciso falar com você sério, tá? Aqui Preciso falar com você sério Ela colocou Sim, diga Aí eu vou falar Eu falo o jeito que eu falo Eu vou falar Yasmin falou que você Não gosta mais de mim E Yasmin falou que você não gosta mais de mim Aqui, gente Manda aqui pra ela E Yasmin falou que você não gosta mais de mim E ela tá online Tá online, tá online Visualizou, visualizou, visualizou O que? Tá digitando, tá digitando Bora ver O que ela vai digitar Se ela vai cair ou não Gente, ela colocou assim A resposta do que eu falei Ô menina mentirosa Tá caindo Tá ficando pistola Ela tá digitando Eu vou esperar ela digitar, gente Olha isso Só ficou pistola já Ô menina mentirosa A cara dela Que eu A cara dela Que eu não gosto Que eu não gosto Mais de você O que que eu falo agora, gente? O que que eu falo? Gente, ela mandou outra mensagem aqui Mas por que ela disse isso? Aí eu vou falar o que? Ela Falou Isso Que você me chamou Chamou de Falsa Falsa Eu coloquei Que você me chamou de falsa Não Vou mandar um áudio Vou mandar um áudio agora Ah, foi, querida Porque ela falou assim Que você me chamou de falsa Que eu não queria mais ser minha amiga Porque eu não estudava mais Na mesma escola que você Aí, tipo Ela quer que a nossa amizade acabe, né? Aí ela falou com você Falou que Eu era uma chata Um idiota Que não sabia de nada Que queria sair da escola Só porque Você estava aí Você ajudava lá Entendeu? Gente, eu mandei dois áudios, olha Ah, foi, querida Porque ela falou assim Que você me chamou de falsa Que eu não queria mais ser minha amiga Porque eu não estudava mais na mesma escola que você Aí, tipo Ela quer que a nossa amizade acabe, né? Aí eu mandei outro áudio aqui Isso aqui Vocês ouviram aí, né, gente? Aí ela falou Nem tô falando com ela Esses dias Aí, amor É mentira É ela que quer isso Ficou pistola É, tipo Eu não perguntei nada pra ela, entendeu? E ela falou que tava falando com você todo dia Que, não sei o que Saia com você todo dia Que dormiu Chegou até a dormir em sua casa Tá caindo, tá caindo, tá caindo Galera Yasmin é uma maluca Só pode, gente Tá ficando muito Tipo Tá ficando muito longa essa trollagem Então é melhor dizer Que, tipo É trollagem Porque É o que ela falou da menina Yasmin é uma maluca Só pode Só pode Mesmo Gente, eu vou ligar aqui pra ela Tipo Vou ligar pra ela E vou falar Que é trollagem Bora lá ligar, galera Olha aqui Tá ligando aqui pra ela Ela desligou Na minha parada Sara, me liga Porque eu preciso falar com você Assim Por telefone Tá digitando E não quer Atender a minha ligação Vou esperar ela me ligar Que já volto Gente Ela mandou aqui Outra mensagem Ela não me ligou ainda Ela falou Emily Não posso falar agora Porque Minha vizinha está aqui Falar por aqui mesmo Gente Ela não quer falar Mas é sério Eu preciso falar com você Por telefone Sai um pouquinho aí Tipo Vai pra outro lugar Vai ser uma conversa Bem rápida mesmo E já falou que a vizinha Dela está lá E tipo Não pode falar agora Mas eu vou continuar ligando Eu não vou atender E a sua loja vai dar errado Moe eu vou atender Moe eu vou atender Moe eu vou atender Pera aí Pera aí Mandei dois áudios Ela mandou Pera aí Tá Vai louco Vai louco Porque gente Eu tô Tô apressada Vai logo Vamos esperar Essa menina Responder Aqui Galeriz Diz Enquanto ela não responde Bora ouvir uma musiquinha aqui Aqui com vocês Você ainda tá fazendo É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei no Mandela Alô, moto Sara Oh, sim, diga Mulher, seja rápido Viu porque a minha mãe Já tá mandando Tomar banho Porque eles vão Pra uma formação E por isso que a Zinha Tá se arrumando Aqui na minha casa Mas sim, diga Foi a Zinha Que a Zinha Falou Tipo Ela falou Que você não queria Mas você é minha amiga mesmo Não vem Eu tô até desgana Ela assim, sabe Só um pouquinho Um pouquinho não Muito Mulher, assim Tem como você Depois me mandar A conversa Pra mim Analisar Pra mim ser uma Investigadora Entre elas Tá bom Mas antes disso Eu quero falar uma coisinha Aqui pra você, tá Só uma coisinha Pra você Dê um olho Dê um oi Pra galera do YouTube Tô gravando Querido Ontem eu laço Com você Você E eu aqui jogando A coitada da pobre Da Yasmin Né Uhum E esse aí vai sair no YouTube Tá Emily Já tá Já tá Tô aqui ó Pra me mandar Uma mensagem Pra ele Já tá Assim Quer dizer Minha filha Você tá com a Cabeção Me liga É querida Porque Surgiu uma ideia Aqui do nada E é isso Isso vai pro YouTube Tá Querida Tudo isso que você Falou Não vai ter corte Nenhum Vai ter revanche A companhia É isso Tchau Eu tenho que finalizar aqui o vídeo Com o popozão Um popozão no chão E o popozão no chão Eu consegui trollar A primeira pessoa Eu Parado no bailão No bailão Ela Com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu Parado no bailão eu consegui troca é isso gente essa foi a primeira hora do canal foi muito top ela caiu ela caiu na minha trolagem e eu amei tô muito cansada é isso se você gostou dessa trolagem vai descer no seu like se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal gente sério eu pensei que ela não ia acreditar nessa trolagem né mas ela acreditou bem deus gente ela queria matar menina beijão aí pra você sabe se você tiver assistindo esse vídeo e beijão pra Yasmin também que Sarah queria lhe matar viu Yasmin queria lhe matar ela mandou os áudios ali topzera queria lhe matar não é isso se você curtiu esse vídeo quer mais coisas desse trolagem ali no canal deixa aí nos comentários trolagem que vocês quiserem trolagem que eu faço com outras pessoas com ela ou com minha outra amiga Lorena já apareceu aí no canal também gente se vocês quiserem mais trolagem com elas duas ou com outras pessoas que eu faço né gente então se você quiser deixar aí nos comentários ideias para gente fazer várias trolagens muito topzera é isso beijão pra vocês e tchau